Impostos, taxas, medidas que aliviam de um lado e cortam do outro, a proposta para o Orçamento do Estado pode deixá-lo perdido. Fizemos um desenho para perceber que medidas o afetam mais. Siga-nos. Os passos dos transportes públicos deverão custar no máximo 40 euros no Grande Porto e na Grande Lisboa e 30 euros para se deslocar dentro das cidades, mas só a partir de abril. Crianças até aos 12 anos vão viajar gratuitamente, cada família só paga no máximo dois passos. O alargamento ao resto do país ainda está a ser estudado. Os manuais escolares deles serão grátis até ao 12º ano. Ela vai pagar menos propinas. Baixam para 856 euros, são menos 212 euros. Se for estudar para o interior, a família pode deduzir 40% dos gastos até 1000 euros. Se é reformado, vai receber um extra de 6 a 10 euros a partir de janeiro se está a pensar reformar-se, mas ainda não tem 66 anos, já não vai ser penalizado pelo fator de sustentabilidade, que implica um corte de 14,5%. A medida aplica-se a partir de janeiro para quem tem 40 anos de descontos aos 63 anos e a partir de outubro para quem atingir 40 anos de descontos aos 60 anos. Quem saiu de Portugal até 2015 e quer regressar vai ter um desconto de 50% no IRS durante 5 anos. Só não pode ter dívidas ao fisco. Os funcionários públicos podem contar com aumentos de salários, progressão nas carreiras e prémios de desempenho. Há 50 milhões de euros para aumentos, mas não se sabe ainda se é para distribuir por todos ou só pelos salários mais baixos. Agora, coisas que podem afetar os seus momentos de lazer. Bebidas com mais açúcar pagam mais impostos, mas as bebidas alcoólicas vão continuar a custar o mesmo. Quem fuma paga mais, cada maço de cigarros pode custar mais 10 cêntimos, o aumento maior é para cigarros eletrónicos. Ir ver um concerto ou uma peça de teatro pode ficar mais barato. O IVA dos espetáculos culturais ao vivo vai descer de 13% para 6%. Mas não para as touradas. Aí mantém-se a taxa intermédia. E os toureiros perdem a isenção do IVA, passam a pagar 6%. A conta da luz pode descer mais de 10%. Uma transferência direta do ostamento do Estado pode vir a retirar 3 euros a uma fatura de 50 euros. Outra novidade é que a profissão de pedreiro passa a ser considerada de desgaste rápido. O mesmo vai acontecer aos bailarinos. Podem deduzir o que gastam com seguros de saúde ou contra acidentes pessoais. Se está a pensar pedir um empréstimo para um carro ou umas férias, tenha atenção, o crédito ao consumo vai ser penalizado duplamente. Continua o agravamento de 50% sobre as taxas base e o imposto de selo vai subir. Os sacos de plástico ficam mais caros. Vai pagar 15 cêntimos por cada um. Como o governo não vai mexer nos escalões de IRS, alguns contribuintes podem perder poder de compra, desde logo por não haver um ajuste à inflação. A boa notícia é que vai poder entregar a declaração mais tarde. Se é dos que deixam para o último dia, saiba que em 2019 os servidores das finanças só deverão empancar a 30 de junho. Ah, só mais uma coisa, o tiro ao pombo vai deixar de ser uma atividade económico-desportiva.